o ala players trazendo hoje em Joe Saga então esse dia deixa aquele Like se inscreve aí e bora jogar então aqui no andar 12f vamos nos enfrentar aí o monstro então o caramba mano e que aconteceu aqui velho Tem alguma coisa bem errada aqui Faz um bom tempo que eu não jogo esse jogo aqui E o personagem está sem set aqui Caramba, eu não tinha visto isso Eu não sei qual que é a razão Estou com uma armadura lendária Se eu tiver essa daqui Me dá 5.655 de HP Só que ela está mais de 18 Essa aqui não dá tudo isso Mas se eu focar e melhorar ela Com certeza vai começar a dar Só que nesse jogo aqui Eu tenho esse negócio de 7 4 partes desse aqui Me dá algumas vantagens Já está faltando um colar E parece que eu não tenho nenhum colar aqui Otimizado O que será que é colar aqui Colar é isso aqui Pendante místico Será que eu tenho aqui como melhorar ele Deixa ele mais 7 Para início Bom, beleza A gente tem também Pets Acho que os pets estavam equipados Temos também habilidade aqui Mas Nossa, cara Acabei de perceber que eu nunca melhorei minhas habilidades aqui Podia ter ficado muito mais forte Então vamos deixar essa aqui nível 3 aqui Ela vai ser de longo alcance Ok Tá, vamos melhorar mais algumas coisas aqui Vou deixar esse aqui mais 3 também Não sei por que dizer aqui Pô, meu 7 Mano Tô bem curioso Sobre isso aí Bem curioso mesmo Bom, vou melhorar aqui todas as habilidades de fogo E já vou pra partida Pela senão vai demorar muito isso daqui Falta uma ali de fogo Eu imagino Que é essa daqui E torcer pra vir habilidades de fogo Lá pra mim no jogo Agora eu entendi Porque eu morri tão rápido Eu tava sem meu 7 Mas agora a história vai ser outra Agora nós estamos equipados aí O problema é que eu perdi, né Vou voltar do primeiro andar Como faz muito tempo que eu não jogo Deve ter acontecido algo no jogo aí Que resultou nisso Peguei aqui a magia de fogo Vamos lá Fiz aí no espinho ali Ah, o jogo mudou agora Meus dois pets aí me ajudando Tô com o meu 7 Ficou mais de boa aqui Vamos eliminar esse sapo E esses Sei lá que estátua Arrebentamos geral aí Agora nós vamos em frente Ó, como não tem nada de fogo Vou pegar aqui Disparos duplos Arrebentando tudo Que estiver pela frente aí Ok Próxima sala Vixe Ceifeiros Ceifadores Tá Acho que tem mais um andar Deve ser boss Então Golem do terremoto O cara pulou ali Opa Olha só Deu Não tem nada de fogo Então vamos pegar a nova congelada Explosão Eu acho que é de fogo Passamos aí desse Andar Pulou pro outro já Estranho Isso não acontecia antes Tem como eu sair, será? Não, dá pra desistir do capítulo Parece que realmente tiveram mudanças aí Nesse jogo Ih, deu bom Antes você tinha que escolher o caminho Que você queria ir A não ser que eu tenha Feito algo errado lá Será que eu coloquei torre infinita? Acho que não Tá dizendo capítulo ali Power up Aumento crítico Disparos consecutivos É isso que eu vou pegar Ok Estamos indo bem fácil Vamos eliminar os Estátuas É uma pedra isso aí Eu acho Quando você elimina um grande Parece que ele se multiplica Loucura E fomos teleportados aí Pro outro andar Antigamente você passava de um andar Também você tinha que ir no teleporte Não era automático assim Cavaleiro dourado Beleza Então é isso aí Isso foi mais um vídeo de Angel Saga Valeu, falou E até mais Então é isso aí E aí Obrigado.